o salve turminha verde aqui é o corujão mais uma vez e bem-vindo a tudo Xbox curtinho e vocês não leram errado não já já a gente vai falar sobre o Xbox Scorpion mas antes vamos lá para as notícias rapidinho project car já está disponível na Live Gold com mais de 16 DLC já não bastava o jogo agora tem mais 16 DLCs grátis todas elas estavam aí na descrição do vídeo um novo jogo de FPS anunciado para o Xbox e chegará na Live dia 29 de dezembro efeito na engine 4 então fica ligado aí que é um FPS aí que promete bem estilo Doom com robôs aí então fica ligado aí aqui que chega em dezembro tá e o link do vídeo vai estar na descrição do vídeo a produtora de Quake Down 2 está procurando engenheiros para um novo jogo isso mesmo ela tá contratando novos engenheiros aí para a produção de um novo jogo em engine 4 então fica ligado aí que mais um jogo poderá estar chegando ao Xbox e falando agora no Scorpion que a gente prometeu no vídeo aí isso é isso mesmo Major Nelson postou hoje aí que estamos nas contagem regressiva para dia 11 de junho de 2017 às duas horas da tarde lá na Califórnia né se eu não tô enganado 8 horas da noite aqui no Brasil e então a gente vai ter lá o apresentação do nosso Scorpion lá né o grande monstro que todo mundo tá esperando aí aqui não se sabe nada do que vai ser apresentado ainda mas tá confirmado aí que o Scorpion estará lá agora o que será apresentado ninguém sabe ainda muitos rumores aí até vazamentos apareceram aí durante os meses então fica ligado aí que em breve teremos grandes notícias sobre o Scorpion aqui é o forte abraço tchau fui temas inesperados análises imparciais combates épicos e um abraço do cabelo tudo isso e muito mais em BrazoCast tudo isso e muito mais